Hoje, meditamos sobre o Evangelho que nos apresenta a transfiguração de Jesus. Ela escolheu Pedro, Tiago e João para testemunhar em esse momento especial, levando-os a uma montanha onde sua glória divina foi revelada. As vestes de Jesus tornaram-se resplandecentes, mais brancas do que qualquer lavadeira poderia alvejar, e ele apareceu conversando com Moisés e Elias, representando a lei e os profetas. A reação de Pedro, expressando o desejo de construir tendas para Jesus, Moisés e Elias, reflete a tentativa humana de capturar e conter momentos espirituais intensos. No entanto, a nuvem que desceu e a voz divina proclamando Jesus como Filho amado indicam que ele é a suprema revelação de Deus, superando a importância de Moisés e Elias. Este episódio nos convida a refletir sobre a importância de estar atentos à presença de Deus em nossas vidas, reconhecendo a glória de Cristo. Assim como Pedro, podemos nos sentir inclinados a desejar perpetuar experiências espirituais marcantes, mas é fundamental compreender que a obra de Deus continua além desses momentos específicos. A nuvem que os cobriu simboliza a presença divina e a necessidade de escutarmos a voz do Pai. Quando a nuvem se dissipou, Jesus permaneceu sozinho com os discípulos. Isso ressalta que, no final, é ele quem é central em nossa fé, e devemos ouvir sua voz. Ao descerem da montanha, Jesus instruiu os discípulos a não contarem o que viram até que ele ressuscitasse dos mortos. Essa ordem destaca a importância da ressurreição como evento central na fé cristã. Os discípulos, mesmo sem entender completamente, obedeceram e ponderaram sobre o significado da ressurreição. Neste segundo domingo da quaresma, somos convidados a contemplar a glória de Cristo e ouvir a voz do Pai. Devemos estar abertos ao mistério da fé, reconhecendo que Jesus é a suprema revelação de Deus e que a ressurreição é o alicerce da nossa esperança. Que possamos, como os discípulos, obedecer as orientações de Jesus e ponderar sobre o profundo significado da ressurreição em nossas vidas. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti